Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço, Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez sou obrigado por cuidar do meu coração Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo eu te pedi Há tanto tempo eu te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido meu grande amor Não foi por acaso Foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Hoje abençoado Negrão bonito aqui Daqui a pouco está se unindo Em laço matrimonial, ok? Já estou dando parabéns, viu? Hoje abençoou Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Pelo amor divino sou eterno Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL